Direitos Humanos, auditório da Assembleia, que debate os impactos das atividades da mineradora Itaminas no município de Sarzedo, região metropolitana de Belo Horizonte, para também exibir ao vivo, aqui do plenário, a reunião especial para homenagear o Estado de Israel pelos 71 anos de sua criação. Você pode continuar acompanhando a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos pelo portal da Assembleia. Basta clicar no link ao vivo, disponível na página principal. Então, vamos ver a homenagem pelos 71 anos da criação do Estado de Israel, que já começou aqui no plenário da Assembleia. Excelentíssimo senhor deputado Raul Belém. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Minas Gerais, Israel de Comércio e Indústria, Marcos Brafman, ex-presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais. Senhor vereador do município de Belo Horizonte, Fernando Borja. Muito obrigado. Obrigado. Até o momento. E aí E aí O senhor vereador do município de Nepomuceno, Ricardo Gattini. Enquanto aguardamos a presença do vereador, convidamos para integrar-se à mesa de honra o senhor Rabino Nissin Katri Beit Rabat. Rabino, senhor Rabino Leonardo Alanati, da Congregação Israelita Mineira. Obrigado. Aplausos. 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 O senhor diretor do Museu da Inquisição, Francisco Ernesto Ehler, representando o presidente Marcelo Miranda Guimarães. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, convidamos a todos para que possamos de pé receber neste plenário o excelentíssimo senhor deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra, o senhor presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, Eduardo Kuperman. Aplausos. 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 Pode ocupar seus lugares, por gentileza. Antes de darmos início à homenagem, gostaríamos de convidar todos a conhecer o movimento Sou Minas Demais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais acredita que o nosso Estado é maior que qualquer crise e, por isso, está promovendo ações para a retomada do desenvolvimento, agindo em sua defesa e dos mineiros. Sabemos que é preciso ouvir o cidadão e mobilizar as forças presentes na sociedade para que a mudança aconteça. O Sou Minas Demais é uma oportunidade para nos lembrar da nossa história, celebrar novas conquistas e valorizar a nossa identidade, apresentando pessoas que contribuem para o nosso Estado em diversos campos de atuação. Convidamos a todos para assistir ao vídeo-manifesto da campanha e juntarem-se a nós nesse movimento. As vezes a gente precisa respirar fundo, reencontrar nossa essência, encarar nosso próprio rosto no espelho. Minas precisa se redescobrir, mostrar que sua força é maior do que as dificuldades, assumir o orgulho de sua identidade e de tanta coisa que já mudou para melhor. Minas precisa se reinventar, transformar-se, remineirizar-se. Porque Minas é pão de queijo sim, e é ainda muito mais. É gastronomia que atrai gente de todo o Brasil. É alma em seus produtos locais que conquistam o mundo. Minas é história, é passado rico e também é futuro brilhante. Um ecossistema de startups de causar inveja e derramar orgulho. Uma vontade de inovar e empreender que corre nas veias de sua gente. Minas é a força e o talento desse povo. É tradição cultural centenária e é galpão, corpo e vanguarda da arte urbana no Cura. Minas é o clube da esquina e o rap do Jonga. É pampulha e inhotim. É tardinha caindo mansa e noite fervendo em cada canto. Minas é semente que faz brotar o fruto novo com um gosto só nosso. É a roça da família e o agronegócio que exporta para o mundo inteiro. Porque Minas respeita o tempo, mas não para para ele. Segue em frente, cresce e mostra que não se abate, que não se limita e não aceita limites. É disso que a gente tem orgulho. É esse lugar que a gente ama. Isso é Minas Gerais. Isso é Minas Demais. Gostaria de registrar a presença neste encontro dos ex-presidentes da Federação Israelita, senhor Salvador Hanna, conosco também Naftar Katz, ainda presente, Nícia Bach-Sternich, diretora da Witzel, Ana Zarnovski, presidente da NAMAT, o senhor Jacques Ernest Levi, presidente do Instituto Histórico Israelita Mineiro. Saudamos também a presença do senhor Silvio Soares Nazaré, ele que é presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da Associação Comercial e Empresarial de Minas. Ainda registramos a presença do senhor Roberto Arruda Nóbrega, vice-presidente da Federação das Câmaras e Comércio Exterior. Convidamos os presentes para a imposição de respeito ouvir o Hino Nacional de Israel e, em seguida, o Hino Nacional do Brasil, que serão executados pelo coral Sinchanon, regido por Daniel Augusto Oliveira Machado. Obrigado. 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 Pode ocupar seus lugares, por gentileza. assistiremos agora um vídeo em homenagem ao exército israelense pela relevante contribuição prestada ao Brasil por ocasião da tragédia ocorrida em Brumadinho. em Brumadinho em Brumadinho em Brumadinho em Brumadinho. Ark Levenel en bolsço, Giovanna Marchandinho em Brumadinho em Brumadinho em Brumadinho em Brumadinho em Brumadinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL E VOLTOU MEIO MEIO ASSIM CANSADO NO DIA 25 DE JANEIRO DESTE ANO MINAS GERAIS VOCÊS VIRAMI ALGUMAS E MAIS VIVEU A MÓR TRAGÉDIA DE SUA HISTÓRIA EM BRUMADIHO QUERIDO AMIGO PASTOR AQUIM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO CORREGO DO FEJÃO LIBEROU UMA ONDA DE 12 MILHÕES E 700 METROS CÚBICOS DE REJEITOS DE MINÉRIO DE FERRO A UMA VELOCIDADE DE 80 KM POR HORA DEVASTANDO UMA ÁREA DE 270 QUITAARES EQUIVALENTE, HELENO, UMA COISA QUE A GENTE CONHECE É 377 CAMPOS DE FUTEBOL É MUITA COISA EU FICO ASSIM APAVORADO ESTA SEMANA NAFTALE CATES FALA COMIGO EU ESTAVE OURO PRETO NA SEMANA PASSADA ALIÁS ESTOU PRESIDIENDO A COMISSÃO DE FERROVIAS E FOMOS TRATAR DA INSTALAÇÃO DA FERROVIAS DE BELO HORIZONTE A OURO PRETO E PASSAMOS PELAS BARRAGENS VARGEM GRANDE E MARAVILHAS DOZE MILHÕES E SETEICENTOS ERA O QUE BRUMADINHO ABRIGAVA LÁ NO CORREGO DO FEJÃO VARGEM GRANDE ABRIGA ESTA EM SITUAÇÃO CRÍTICA 13 MILHÕES DE MÉTOS CÚBICOS E MARAVILHAS 93 MILHÕES DE MÉTOS CÚBICOS DE REJEITO DE MINÉRIO 13 MILHÕES A gente JÁ SABE MAIS O MENOS QUAL QUE É O DESASTRE AGORA 93 MILHÕES NÓS NÓS NÃO PODEMOS NEM EXPERIMENTAR E SE ACONTECER ACABA COM A LIGAÇÃO BELO HORIZONTE OURO PRETO POR ISSO NÓS ESTAMOS LUTANDO TANTO PARA QUE SEJA FEITA A LIGAÇÃO FERROVIÁRIA QUE JÁ TEVE ESA LIGAÇÃO POR 120 ANOS O TREM PASSOU POR ALI 305 PAIS MÃES FILHOS FILHAS PESSOAS AMADAS PELOS FAMILHARES QUERIDAS PELOS AMIGOS PELOS COLEGAS DE TRABALHO FORAM ENGOLIDAS POR ESSE MANTO DE TRAGÉDIA E AFLICÃO PASSADOS MÁS DE 100 DIAS 28 VÍTIMAS AINDA NÃO FORAM ENCONTRADAS MINAS GERAIS E O BRASIL AINDA SUB FORTE COMOÇÃO TENTANDO ENTENDER A EXTENÇÃO DA TRAGÉDIA QUE SE ABATEU SOBRE O NOSSO POVO EM APENAS DOIS DIAS APÓS ESSE OCORRIDO CHEGARAM DE ISRAEL 136 MILITARES COM 19 TONELADAS DE EQUIPAMENTO DE ALTÍSIMA TECHNOLOGIA PARA ATRAVÉS DE GEORREFERENCIAMENTO NOS AJUDAR A LOCALIZAR OS CORPOS DAS VÍTIMAS AGILIZANDO O RESGATE DE CADA UM DELES E CUJAS FAMÍLIAS MAIS UMA VEZ MANIFESTO MEU PESAR E SOLIDARIEDADE FREQUENTO BRUMADINHO MINHA FAMÍLIA POR PARA DA MINHA MÃE É DE RIO MANSO BONFIM É MUITO PRÓXIMO TEM MUITOS PARENTES EM BRUMADINHO E FREQUENTAVA ESPECIALMENTE UMA IGREJA BATISTA EM BENÉSIA E A MINHA VOLTA AGORA LÁ DEPOIS DO OCORRIDO FOI MUITO TRISTE PORQUE LÁ NA IGREJA ESTÁVAMOS ÓRFANS ESTÁVAMOS VIÚVAS NA IGREJA UMA TRISTEZA MUITO GRANDE E NÓS VIMOS COM MUITA ALEGRIA A CHEGADA DE ISRAEL ATÉ NÓS A SOLIDARIEDADE QUE ISRAEL DEMONSTROU COM O BRASIL NO PRONTO EMPREGO DA TROPA E NO COMPARTILHAR DE SUA TECNOLOGIA O QUE NOS IMPRESSIONA EU CONVERSAVA COM MEU IRMÃO CARLOS HENRIQUE É QUE NENHUMA OUTRA NAÇÃO VEIO NAÇÕES MUITAS DELAS BENEFICIADAS PELO BRASIL QUE O BRASIL INVESTIU NESSAS NAÇÕES NENHUMA DELAS VEIO VEIO ISRAEL LÁ DO EXTREMO COM CORAÇÃO DE AMOR PELA NOSSA TERRA E VIERAM AQUI INFORMALMENTE NÓS PODEMOS DEFINIR TECNOLOGIA COM A APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO GERANDO DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, INNOVAÇÃO, PROGRESSO CONTRIBUINDO PARA QUE A SOCIEDADE TEM A MELHOR QUALIDADE DE VIDA ISRAEL É O PAÍS DO MUNDO QUE MAIS INVESTE EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM RELAÇÃO AO SEU PIB 4,5% É O QUE MAIS POSSUI VOLUME DE CAPITAL DE RISCO INVESTIDO POR HABITANTES E TAMBÉM O QUE MAIS POSSUI STARTUPS PER CAPTA EM TORNO DE UMA PARA CADA 2 MIL HABITANTES ISRAEL ENTRE OS CLIENTES DESTA FANTÁSTICA PRODUÇÃO CIENTÍFICA ESTÃO INTEL, IBM, MICROSOFT A APPLE GOOGLE E FACEBOOK E DAS TECNOLOGIAS PRODUZIDAS POR ISRAEL GOSTAREI DE FAZER OS SEGUINES DESTAQUES O EISE BRINCAMOS SEMPRE AÍ VIAJANDO POR MINAS GERAIS NOS SEUS 853 MUNICÍPIOS MAIS 200 DISTRITOS VIAJANDO COM AS COMISSÕES PELO INTERIOR EU FALO COM ALBERMAR, MEU FIEL ESCUDEIRO QUE VIAJA COMIGO BOTA NAQUELE JUDEU AMIGO NOSSO AÍ NO EISE PõE QUE ELE VAI ACHAR PRA NÓS E ELE BRINCA COMO É QUE ELE JÁ VIAJOU POR ESSES LUGARES E MAPEOU TUDO, NÃE MESMO? DESENVOLVIDO ORIGINALMENTE PARA ORIENTAR TROPAS ISRAELENSES A SE DESLOCAREM COM PRECISÃO NAS VIELAS DE JERUSALEM ORIENTAL, O EISE TORNOU-SE O APLICATIVO DE NAVEGAÇÃO MAIS POPULAR DO MUNDO. EM 2013, A EMPRESA FOI VENDIDA PARA O GOOGLE POR UM BILHÃO DE DÓLARES. VIBER, PIONEIRO NO USO DE VOSSES SOBRE DADOS EM UMA APLICAÇÃO MOBILE, O VIBER JÁ FOI POPULAR NO BRASIL ANTE DE SER DESBANCADO PELO WHATSAPP. EM PARTE DA EUROPA, EM ISRAEL, NO ENTANTO, AINDA É A FORMA MAIS POPULAR DE FAZER LIGAÇÕES GRATUITAMENTE. PENDRIVE, TRANSPORTAR GRANDES ARQUIVOS DE DADOS ATÉ POUCO TEMPO, EXIGIU UM DEMORADO E ONEROSO PROCESSO DE QUEIMA DE CD. O SURGIMENTO DESSE DISPOSITIVO SANOU ESSE PROBLEMA E PERMITIU O ARQUIVAMENTO DE BACKUPES EM UNIDADES COMPACTAS. ICQ, O PRECURSOR DAS MENSAGES ISTANTÂNEAS, FOI CRIADO PELA MIRABLES, UMA STARTUP DE TELAVIV, QUE VENDEU SUA OPERAÇÃO PARA AMÉRICA ONLINE NOS ANOS 2000. O SOFTWARE FOI UMA FEBRE MUNDIAL NOS TEMPOS DE INTERNET E DISCADA. ASSIM, COMO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PROPUCIOU MUDANÇAS INCRIVES DO CONSUMO, ESTILO DE VIDA E PRODUTIVIDADE NAS ÚLTIMAS DÉCADAS, O DESENVOLVIMENTO DAS CHAMADAS TECNOLOGIA VERDES, TORNARAM-SE INEVITÁVEIS PARA IMPLEMENTAR SUSTENTABILIDADE NO SÉCULO 21. NOVAS FRONTEIRAS FORAM DESBRAVADAS, AS CHAMADAS FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS, COMO EÓLICA, SOLAR E BIOMASSA, SOLUÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, TRATAMENTO DE LIXO E SISTEMAS DE REUSO DE ÁGUA. DESDE O INÍCIO DOS ANOS 50, ISRAEL ASSUMIU O COMPROMISSO DE DESENVOLVER TECNOLOGIAS AMBIENTALMENTE CORRETAS PARA CONVIVER COM SEUS ESCASSOS RECURSOS ENERGÉTICOS E COM A DISPONIBILIDADE LIMITADA DE ÁGUA. ATUALMENTE, PELO MENOS 90% DAS RESIDÊNCIAS ISRAELENSES USAM ENERGIA SOLAR PARA AQUECER A ÁGUA. ISRAEL É O PAÍS QUE MAIS RECURSOS INVESTE NO TRATAMENTO E RECICLAGEM DE ÁGUA E TAMBÉM É O CRIADOR DA IRREGRAÇÃO POR GOTEJAMENTO TÉCNICA E TRANSFORMA DESERTOS EM TERRAS CULTIVÁVEIS. DOIS FATORES CONTRIBUIM PARA O SUCESSO DO SETOR NO PAÍS. UM ESFORÇO HERCULHO DE PESQUISA E DE DESENVOLVIMENTO E A CAPACIDADE DE ATRAIR INVESTIMENTOS EXTERNOS. DE ACORDO COM O LEVANTAMENTO FEITO PELA CONSTRUTORIA CLIANTEC E O GRUPO AMBIENTALISTA WWF AVALEANDO O PAÍS A PARTIR DE INDICADORES RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS, DE SOLUÇÕES ECOLÓGICAS, A POLÍTICAS PÚBLICAS REGULAÇÕES, ESTÍMULOS ACADÊMICOS, INVESTIMENTOS PRIVADOS NO SETOR, NÚMERO DE PATENTES AMBIENTRAIS REGISTRADAS, ENTRE OUTROS, ISRAEL SEMPRE ESTÁ ENTRE OS PAÍSES DE DESTAQUE. OS PROBLEMAS AMBIENTAIS DO BRASIL SÃO INÚMEROS E DE ENORME GRAVIDADE PREJUDICANDO TODOS SEUS BIOMAS. ENTRE AS PRINCIPAIS AMEAÇAS ESTÃO A POLUIÇÃO DA ÁGUA, DO AR E DO SOLO, O DESMANTAMENTO, A DISPOSIÇÃO DE LIIXO EM LOCAIS INADEQUADOS, A CAÇA E A PESCA PREDATÓRIAS, O DESPERDIÇO DE ALIMENTOS E DE RECURSOS NATURAIS E, MAIS RECENTEMENTE, INFELIZMENTE, TEMOS QUE INCLUIR NESTA LISTA O ROMPIMENTO DE BARRAGENS. A COMUNHÃO COM O ESTADO DE ISRAEL É POR DIMAIS IMPORTANTE PARA O BRASIL, PARA MINAS GERAIS. EM UM MOMENTO DE GRANDES DIFICULDADES PARA ERGUER A ECONOMIA NACIONAL, GERAR POSSO DE TRABALHO, A NOSSA PARCERIA COM ISRAEL É INDISPENSÁVEL. É MUITO IMPORTANTE ESSA PARCERIA. VENHO DE UMA VIAGEM AGORA E ACOMPANHO ATENTAMENTE AS MANIFESTAÇÕES DE ALGUNS PAÍSES, CHEGANDO NESTE TEMPO, UM TEMPO ESPECIAL, NO MUNDO, E QUE TODOS NÓS DEVEMOS ESTAR ATENTOS, E OLHANDO, É CLARO, PARA ISRAEL, VI AGORA A ESPANHA SE MANIFESTANDO E TRAMITANDO UM PROJETO DE LEI, PARA RECONHECER A CIDADANIA DOS JUDEUS EXPULSOS DA ESPANHA OU PERSEGUIDOS PELA INQUISIÇÃO DOS REIS CATÓLICOS NA ESPANHA, FERNANDO ISABEL. VI AGORA A EDIÇÃO DE UMA LEI DE PORTUGAL, A 30A, QUE RECONHECE OS DESCENDENTES DOS JUDEUS EXPULSOS, QUEIMADOS NA FUEGUEIRA EM PORTUGAL, DANDO A ELES A CIDADANIA PORTUGUESA. ALÉM DO PEDIR DE PERDÃO, FALTA ESSES PAÍSES COLOCARM SUAS EMBAIXADAS EM JERUSALÊN, A NOSSA CAPITAL, A CAPITAL DE TODOS NÓS, QUE AMAMOS. SE ESPANHA, SE PORTUGAL, QUEREM MESMO FAZER UM PEDIDO DE PERDÃO REAL, TEM QUE COLOCAR SUAS EMBAIXADAS EM JERUSALÊN. O MESMO VALE PARA O BRASIL, NÃO ACEITAMOS MAIS TEMORES, NÃO ACEITAMOS MAIS COVARDIA, O QUE NÓS EXIGIMOS, É QUE A EMBAIXADA BRASILEIRA ESTEJA EM JERUSALÊN. JERUSALÊN É A NOSSA CAPITAL. JERUSALÊN É A CAPITAL DO ETERNO. JERUSALÊN É A CIDADE QUE O ETERNO ESCOLHEU. NÃO INTERESSA PRA NÓS, NÃO INTERESSA PRA NÓS, OS ACERTOS ECONÔMICOS, OS ACERTOS POLÍTICOS. INTERESSA PRA NÓS, TODA PARCERIA, TODA ALIANÇA, QUE NÓS TEMOS COM ISRAEL. INTERESSA PRA NÓS, QUE MUITOS BRASILEIROS SAÍRAM DAQUI, NO HOLOCAUSTO, E FORAM LUTAR EM DEFESA DE ISRAEL, E DERAM SUAS VIDAS. EU MESMO AQUI, DEPTADO RAÚL, BRUNO ENGRE, CARLOS HENRIQUE, NÓS HOMENAGEAMOS OS NOSSAS PRACINHAS, QUE FORAM A EUROPA LUTAR CONTRA O NAZISMO. NÓS CONHECEMOS A NOSSA HISTÓRIA. NÓS SABEMOS QUE OSVALDO ARANHA PRESIDIA AQUELA SESSÃO IMPORTANTE QUE RECONHECEU O ESTADO DE ISRAEL. CHEGOU, VEU, MINHA QUERIDA ESPOSA ELIANA, CHEGOU O TEMPO DE UM SONHO NOSSO, NÃO É MESMO? ESTÁ CASADO ÁS 40 ANOS, E NÓS SONHAMOS COM ISSO. IR A JERUSALEM, E A EMBAIXADA BRASILEIRA ESTAR LÁ. IR A JERUSALEM, E TODOS, QUE MASSACRARAM O NOSSO POVO, MASSACRARAM OS NOSSOS SACERDOTES, AS NOSSAS SACERDOTIZAS, O POVO ESCOLHIDO POR DEUS, NÓS EXIGIMOS QUE JERUSALEM SEJA A CAPITAL DE TODOS NÓS. JERUSALEM É A CAPITAL DO POVO JUDEU HÁ MAIS DE 3 MIL ANOS. AQUI, NÓS COMEMORAMOS 3 MIL ANOS DE JERUSALEM AQUI, NESSE PLENÁRIO, COM A PRESENÇA DO PREFEITO DE JERUSALEM. TEM MAIS DE 3 MIL ANOS, ESSA CIDADE. E ELA É A CAPITAL DE ISRAEL, HÁ QUANTO TEMPO? RECONHECIDO. E ISSO VALE PARA TODA JERUSALEM, ORIENTAL, OCIDENTAL, CIDADE REUNIFICADA. E TAMBÉM, NÓS AGUARDAMOS, COBRAMOS, E FAREMOS UM REQUERIMENTO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. E EU PEÇO ASSINATURAS JÁ, VAMOS FAZER JUNTOS, NÉ? OS DEPUTADOS AQUI, NÉ? O DEPUTADO MAIS ANTIGO ASSIM COMO EU, MAIS VÉRIO JÁ, E OS NOVOS, CARLOS ENRIQUE, BRUNO ENGLER, RAUBELEN, VAMOS ASSINAR, EXIGINDO DO PRESIDENTE, QUE A CAPITAL, QUE A EMBAIXADA, SEJA EM JERUSALEM. XALOM. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, neste instante, o segundo secretário da Assembleia de Minas, deputado Carlos Henrique, neste ato apresentando o presidente da casa, deputado Agostinho Patrus, juntamente com o deputado João Leite, farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao senhor presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, Eduardo Kuperman, aos quais solicitamos a gentileza de se posicionar no local indicado pelo cerimonial. Gostaria de, conjuntamente, convidar os nobres deputados, o vereador que aqui é de Brudir, Nepomuceno, também acompanhar-nos na entrega da homenagem. Legenda Adriana Zanotto A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres. Em 14 de maio de 1948, Israel proclamou a sua independência. Não obstante as muitas perseguições e injustiças sofridas, essa nação se consolidou como uma das mais poderosas do mundo. Com resultados incontestáveis na educação, na saúde, na agricultura e na produção científica, esse povo se destaca também pelo trabalho humanitário que realiza ao redor do planeta. O exemplo disso foi a ajuda prestada ao Brasil por ocasião da tragédia que assolou a cidade de Brumadinho, quando Israel, em um dia, mandou a campo mais de 130 soldados e forneceu toneladas de equipamentos em socorro das vítimas. Ao reconhecer seu valor para o Estado e para o país, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, presta a Israel justa homenagem pelo dia da independência. Belo Horizonte, 27 de maio de 2019, deputado Agostinho Patrus, presidente. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ouviremos agora o senhor presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, Eduardo Kuperman. Excelentíssimo senhor, segundo secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Carlos Henrique, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Excelentíssimo senhor, meu amigo, deputado João Leite, que há 16 anos faz esta justa homenagem ao Estado de Israel nesta casa, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Muito obrigado, deputado, mais uma vez, por essa honra à comunidade judaica e ao Estado de Israel. Excelentíssimo senhor, deputado Bruno Engler. Jovem deputado, jovem deputado, como o nosso amigo deputado João Leite nos avisou, que é um novo deputado, muito obrigado. Excelentíssimo senhor, deputado Raul Belém, amigo de Israel, conhecido, muito grato de estar aqui presente. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Minas Israel, de Comércio e Indústria, ex-presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, meu amigo, querido amigo, Marcos Brafman. Excelentíssimo senhor, vereador do município de Belo Horizonte, senhor Fernando Borja, que muito nos honra estar aqui presente, que fez a justa homenagem ao dia do Holocausto, no dia 27 de janeiro. Muito obrigado pela presença, vereador. Muito nos honra. Excelentíssimo vereador do município de Depomoceno, senhor Ricardo Gattini, muito obrigado por estar presente, por, como o nosso querido deputado João Leite avisou, veio de longe para essa cerimônia. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor, meu amigo, Rabino Nissin Katri, Rabino da Sinagoga Beit Rabad, de Minas Gerais, que está aqui presente, que muito nos honra. Excelentíssimo senhor, meu amigo, Rabino Leonardo Alanati, Rabino da Congregação Israelita Mineira, agradeço a ambos, e, através dos dois, eu agradeço a presença das várias entidades afiliadas à Federação Israelita de Minas Gerais, que estão aqui presentes. Senhor diretor do Museu da Inquisição, senhor Francisco Ernesto Heller, representando o presidente deste museu, Marcelo Miranda Guimarães, obrigado pela presença. Gostaria também de nominar aqui a presença de dois ex-presidentes, o senhor Naftali Katz e o senhor Salvador Ohana, que, no nome dos quais, eu cumprimento a nossa diretoria, nossa ativa diretoria da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais. Senhoras e senhores, gostaria também de agradecer a presença e o trabalho exaustivo, que sempre, sempre à disposição do nosso diretor executivo, Jaime Arones, o nosso chachá. Agradecer a sempre participação dele e o trabalho, ar do trabalho. Boa noite. Estamos reunidos esta noite, aqui nesta reunião especial, em homenagem aos 71 anos de independência de Israel, proposta pelo nosso amigo, deputado estadual João Leite, para celebrar as diversas contribuições que este pequeno e tão grande país compartilhou e compartilha com toda a humanidade. Em sete décadas atrás, mais precisamente às 16 horas do dia 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion e os demais membros do Parlamento Provisório assinavam a Declaração de Independência de Israel, colocando um ponto final e um anseio milenar de todos os judeus terem um lar nacional em sua terra ancestral. Esta data marca um momento único em nossa trajetória, desde a segunda diáspora. Por milhares de anos, perambulamos de exílio em exílio, de perseguições em perseguições, à mercê da boa vontade alheia e das circunstâncias do destino. Durante esses séculos, jamais nos esquecemos dos tempos em que habitamos aquela terra. Lá estão nossas raízes, nossa origem. Naquele solo foram forjadas nossa história, a nossa identidade, e sempre desejamos o retorno. Desejo esse expresso, de geração em geração, no Ceder de Peça, na nossa Páscoa, a Páscoa judaica. Lexanah, Abab e Yerushalayim, que, traduzindo, significa no ano que vem, em Jerusalém. Ainda que o povo tenha sido dispersado pelo mundo, sempre houve judeus que ali permaneceram, resistiram, viveram naquele pedaço de terra, mesmo que o lugar recebesse um outro nome, e ainda que fossem outros a governá-la. No momento da independência, em que Israel passou de um sonho a um Estado, Ben Gurion afirmou, este é o direito natural do povo judeu, ser dono de seu próprio destino, como todas as outras nações, em seu próprio Estado soberano. Como brasileiros, sentimos-nos orgulhosos da atuação do nosso embaixador, Oswaldo Aranha, que desempenhou o papel relevante, antes e durante a Assembleia Geral da ONU, por ele presidida, para aprovação da partilha da Palestina em dois Estados, um Estado judeu e um Estado árabe-palestino. Ambos os países seguiram mantendo uma boa relação, às vezes mais próximos, outras mais afastados. Recentemente, após o desastre ocorrido em Brumadinho, o governo de Israel enviou em dois dias uma equipe de 136 soldados da Força Especializada em Catástrofes, cachorros treinados e 16 toneladas de equipamentos para auxiliar nossos bombeiros militares de Minas Gerais, aos quais deixo aqui nossos sinceros agradecimentos pelo extraordinário trabalho que vem realizando desde o rompimento da barragem Brumadinho. uma salva de palmas para os bombeiros mineiros e brasileiros. Essa equipe israelense já cooperou com outros países que tiveram ocorrências como terremotos, inundações, tsunamis, etc. Essa semana que passou, Israel é quem precisou de ajuda devido aos incêndios ocorridos em diversos locais. Equipes da Grécia, Croácia, Chipre, Itália e Rússia já enviaram apoio para o combate aos incêndios que já destruíram casas e plantações. Assim funciona a humanidade. Todos ajudam a todos. recentemente Israel enviou à Lua sua primeira aeronave não tripulada. Uma experiência muito cara que não concluiu seu objetivo, mas que nos ensina que mesmo diante da frustração foi uma tentativa. Essa é uma grande lição do povo judeu ao mundo que conseguiu em 71 anos desenvolver tanto pela persistência e necessidade de mostrar ao mundo o seu valor. Em sete décadas de existência, Israel transformou-se de uma terra árida em um país desenvolvido, na vanguarda de diversas áreas da ciência, a cultura, da saúde, a alta tecnologia, tornando-se um país moderno, plural e democrático. No século XXI, o extremismo volta a assombrar o antissemitismo e a intolerância volta à cena. E é justamente em meio a este cenário sombrio que precisamos estar sempre atentos para que os direitos individuais e coletivos permaneçam protegidos e preservados. Não podemos nos dar ao luxo da indiferença e do silêncio frente às manifestações antissemitas e ao discurso de ódio que cresce na vida real e, principalmente, no mundo virtual. estamos alertas atuantes agindo para combatê-los nas mais diversas frentes. Apesar das dificuldades e, sem fazer pouco caso delas, acredito que podemos ser otimistas e é com esperança que devemos olhar para o futuro. Contrariando prognósticos pessimistas, Israel é uma realidade há 71 anos. Muito obrigado. Shalom a todos. Aplausos com a palavra o segundo secretário da Assembleia de Minas, deputado Carlos Henrique, representando o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus. do Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, senhor Eduardo Kuperman, excelentíssimo e querido amigo, senhor deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, sempre me convidando para juntos sermos abençoados por Israel, pelo povo de Israel. Para mim, é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez. excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler, companheiro de Assembleia e uma grande promessa e revelação aqui nesta casa e para o povo mineiro, assim como também excelentíssimo senhor deputado Raul Belém, presidente da Câmara Minas Gerais, Israel, de Comércio e Indústria, senhor Marcos Brafman, que acompanhou desde 2000, 2001, não é Marcos? Quando na comissão criada na Câmara Municipal de Belo Horizonte para discutirmos naquela ocasião uma frente parlamentar em defesa da tecnologia, da informação, comissão essa que gerou grandes resultados como a criação do Parque Tecnológico na Pampulha. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua atuação. Senhor vereador do município de Belo Horizonte, querido amigo Fernando Borja, vereador do município de Nepomuceno, Ricardo Gattini, senhor Rabino Isincatri, assim também o senhor Rabino Bet-Shabat. Rabino Leonardo Selanati, da congregação, senhor diretor do Museu da Inquisição, senhor Francisco Ernesto Ehler, representando o presidente Marcelo Miranda Guimarães. Eu acredito que a relação Brasil-Israel nunca esteve tão forte, tão sólida neste momento de governo Jair Messias Bolsonaro, e essa parceria certamente trará grandes benefícios para o nosso país, Brasil, e também para Israel. começar pela visita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aqui na posse do nosso presidente da República e a ida também do presidente Bolsonaro a Israel. Essa comemoração, já estabelecida como tradicional evento nesta casa, reforça os laços cada vez mais fortes, como eu disse, que aproximam Minas Gerais e Israel. A cultura milenar e a imensurável herança desse povo, extremamente significativas na construção da civilização, expandiram-se de forma vigorosa, fazendo o deserto frutificar e estabelecendo uma comunidade em pleno desenvolvimento e um Estado verdadeiramente moderno. no século XXI temos acompanhado o Estado de Israel ampliando criativamente suas ligações com o mundo e encontrando soluções para a expansão de sua infraestrutura e de sua economia. Assim, nós, mineiros, temos muita alegria pela amizade e pelas conexões estabelecidas há vários anos em diversos campos com a nação judia. soluções avançadas das empresas israelenses são o resultado do investimento exponencial em pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Essas empresas podem oferecer tecnologias inovadoras em saúde digital, telemedicina e equipamentos médicos. Os israelenses também são reconhecidos pelo seu sistema de saúde, um dos mais eficientes do mundo, notável por avanços em medicina personalizada, gerenciamento de doenças e tratamento preventivo. Centenas de startups e empresas fortalecem o vibrante ecossistema de saúde digital de Israel, colocando o país na liderança em áreas como biotecnologia e medicina. Conhecimento de Israel nessa área pode ser de grande valia para Minas Gerais, sobretudo diante dos custos significativos e da escassez de recursos que caracterizam o Estado nos últimos anos. Para além dessas iniciativas, ficamos tocados e agradecidos com a participação do grupamento militar israelense nas operações de resgate em Brumadinho no início deste ano. Em meio à tragédia, a força militar israelense trouxe solidariedade, o que inspira nossa permanente gratidão. Naquela oportunidade, houve uma troca de conhecimento mútuo entre a Força Tarefa Mineira e a de Israel. Com os judeus, Minas aprendeu técnicas de georreferenciamento por drones e recursos de sonares e radares. Com os mineiros, os israelenses conheceram as técnicas de remoção da lama. Sabemos também que o estreitamento de vínculos comerciais, econômicos e industriais devem prosseguir em muitas direções. Podemos nos inspirar em Israel e buscar o conhecimento e a experiência da tecnologia agrícola desenvolvida por eles para socorrer regiões como o Norte, Vale de Jequitinhonha e o Mucuri e minimizar o problema da seca, naturalmente tratando-se de Minas Gerais. O problema da seca atinge o Norte e o Nordeste do nosso país. Com poucos recursos naturais, o país enfrentou a necessidade de produzir mais alimentos em um espaço reduzido e com pouca água. a partir de eficazes sistemas de dessalinização da água do mar e de soluções para o tratamento de água de esgoto para uso em irrigação. Outro ponto de destaque é a grande expectativa que reside no comércio bilateral entre Minas e Israel, uma parceria de negócios que deve ser cada vez mais explorada. País jovem, Israel lidera em qualidade de instituições científicas, em patentes médicas per capita e em gastos nacionais em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, está entre os primeiros países em inovação e infraestrutura científica e tecnológica. É assim, uma referência para nós. De nosso lado, mesmo com adversidades, Minas tem investido em criar um ambiente propício à inovação, startups, empreendedorismos e talentos que favoreçam novos negócios. Por tudo isso, essa solenidade tem o propósito de renovar a amizade entre o povo de nosso Estado e o de Israel. Aproveitamos para saudar a comunidade judaica que vive em Minas Gerais, tão integrada à vida social e cultural de nosso Estado. Belo Horizonte, desde sua origem, contou com a presença dinâmica de empreendedores judaicos. O desejo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é que esses laços se fortaleçam ano após ano. Fica aqui o nosso muito obrigado. Shalom. Convidamos os presentes a apreciar mais uma apresentação do coral Sinxalom que nos brindará com as seguintes canções. Hai e Alkoleli de Naomi Schemer. Em nome do segundo secretário da Assembleia, deputado Kaysenrique, do deputado João Leite, aproveitamos o momento para, desde já, agradecer o coral Sinxalom pela participação nesta solenidade. Alkoleli Feliz Alkoleli 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 Amém. 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 Muito bem, depois dessa belíssima canção, pelas lindas senhoras, os belíssimos senhores com belíssimas vozes, nos encantou a todos nós. Eu tive quatro emoções, fortes emoções na minha vida. A primeira delas, quando me converti ao Senhor Jesus, a segunda quando me casei, são 27 anos de casado, a terceira dela quando conheci Israel. Acho que eu deixei todas as minhas lágrimas lá no solo de Israel. E a quarta emoção, quando o Flamengo foi campeão em cima do Atlético Mineiro. Que provocação, não é, João? Não, provocação. O João... O presidente está me dizendo que fica muito feliz pelas três primeiras, não é? A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 28 às 10 e às 18 horas. Nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa noite a todos. Muito obrigado. Acabamos de mostrar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa, reunião especial que prestou uma...